Música Fique em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Motorhead Fique em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Motorhead O teu pai quer te fazer chantagem Sua mãe chora pela nova tatuagem Eles não sabem que você é um animal Que resiste a lavagem cerebral De ficar em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Motorhead Ficar em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Motorhead Você engole tudo o que te oferecem Teus drones eles bem que merecem Mas um dia o teu corpo fica mal E te faz uma lavagem estomacal Pra ficar em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Motorhead Ficar em casa lindo, Batman e Mad Escutando só Ramones Todos querem te crucificar Todos querem te crucificar No meu caminho querem te colocar Mas você não quer levar essa vida de gado É Hulme positive, Batman e Mad Ficar em casa Escutando Motorhead Dikari kata iskutano motohaji